Olha aí o hortelã como tá bonito gente Hortelã, cenoura Olha aí o meu, nossos pimentões Olha, tá crescidinho já, ó Acabei de molhar agora Olha aí Vou passar ali pra um orface Aqui ó, orface, tá me lembrando todos os tempos lá do colégio É, quem lembra do colégio aí? Hein, polivalente, condição do Almeida Quem lembra aí? Eita maravilha Olha a cebolinha ali Aí a família cebolinha Olha lá Olha aqui É o couve Couve manteiga Olha que lindinho Tá virando ali uma florestinha já, ó Ó Tá tomando forma, ó Eita, coisa linda, né? E aí, galerinha Olha só aí Couve manteiga Pimentinha de bico Pimentinha de bico Já tá ali Também botando Olha a pimenta como tá aqui Olha aqui a pimenta como tá Olha que linda, ó Olha aí Eita Outra aqui Pimentinha Para moqueca, hein? Não vou mais comprar É Uma gilicão aí E a nossa acerola ali Vou mostrar pra vocês aqui, ó A acerola já está Na florada também, ó Olha aí Olha aí a acerola dando flor Ah, que maravilha, ó Muito bom Poldei ela todinha Ela já Está firme aqui E consorciada aqui embaixo Com Algumas Algumas plantas mais, né? Que é Um tomate, né? Aí vou mudando Fazendo as mudinhas, mudinhas Nosso caju aqui Também já está pegando já Já pegou Verdade Já está Aqui uns dias está produzindo Que é o caju anã E aqui Nosso abacaxi Uma reserva de abacaxi também Gente, é tudo pequenininho Mas é tudo com gosto, viu? Olha aqui Ela é orgânica, né? Não tem aditivo químicos Olha aí Como já está nosso abacaxi Já cresceu um bando, né? A outra ali Já ficou linda Olha só Olha aí Vai ficar bonita Os pés de mamães Aqui Outros aqui Outros aqui na cena Também E aqui você Já sabe que é A pitanga Olha Quando eu cheguei aqui Não estava assim Olha aí Que maravilha, hein? Olha Como está essa galha carregada Olha aqui Eita Estou colhendo, gente Já estou levando para casa Essa maravilha aqui Já estou colhendo Olha lá Tudo lindinho E aqui E aqui É uma terceira hortinha Aqui está os correntes Olha Tudo já terminados Quiabo Aqui é o Maracujá Está nascendo mais É o quiabo Mais quiabos É um forestinho de quiabos E aí Mas correndo Aí Vou finalizar aqui Vamos pegar a mangueira Deixa eu ver se o zoom Dá para pegar aqui Porque já estão Também carregadinho Olha ali Deixa eu ver se vai dar para puxar o zoom Eu acho que vai dar Vamos lá Olha ali Está indo para ver, pessoal? Olha os cachinhos da manga ali Olha lá Passar bem devagarinho É para eu fazer o O zoom Olha lá Eita Tudo carregadinho, viu? Olha Olha os cachos aí É um pouquinho alta Por isso que está demorando de focar Mas dá para ver, né? E aqui está os cajus Olha as floradas aí Todas as galhas estão lotadas de flor Todas as galhas É sinal que vai ser produtivo, né? É sinal que vai dar certo Já deu certo E aqui eu quero que vocês conheçam a planta Que está bombando na medicina Vou te mostrar agora A planta é essa aqui Aoraponópolis Vou te mostrar aqui Eu estou com quatro pés já Olha lá Essa planta, gente Está sendo estudada O laboratório já está pegando cápsula dela Natural Para vender Prometendo muitas coisas Mas é verdade Para tudo Para dores em todo o corpo Para cansaço físico Para tudo Isso aqui é um santo remédio evolutivo Na medicina Essa planta aqui Aoraponópolis Olha Vou só te mostrar aqui No cantinho ali também Cada canto aqui desse prédio Deveria colocar um nome Porque É muito terreno Sabe, desperdiçado Eu estava desperdiçado Agora não está mais Vou mostrar para vocês aqui agora Um cantinho, né? Reservado aqui Aqui Mais oraponópolis Olha aí Olha aí Pesquisa aí na internet Pesquisa no Google Essa planta vai Mudar a sua vida Vou tirar um matinho aqui Olha aí Oraponópolis Muito boa essa planta, viu? Aqui estão os pés de mamão Já separadinho Já fiz a separação deles E aqui, ó Fazenda de mamão Outra fazendinha aqui De couve-manteiga Olha aí Quem já foi do colégio Agrícola, né? Vai lembrar Tecnas Agrícolas Tecnas Agrícolas Quem fez aí sabe, né? Aqui é Limão, Tahiti Está crescendo também Todo canteirozinho Tem semente Todo canteiro aqui Tem semente Que é para Fazer esse processo aqui Do Das mudas, né? Ok Um abraço a todos Vou encerrar aqui Com essa planta linda Orapronópolis E aí E aí